Se eu tivesse ali, eu tinha me lascado, porque eu tava andando aí, onde que tá essas coisas ali, mas só que do lado de cá. Entendesse, minha vida? Aí lá vai o vizinho, ó. Esse é o vizinho da casa do fio que ficou, que arrebentou. Tremendo todinha. Acabei de presenciar com uma batida. A mulher tava andando com o carro aqui, normal. Eu tô passando com o Clifford, ó. Ela bateu no fio. Eu não sei, o fio tava abaixo. Minha gente, o pneu dela saiu rachando. Eu tô me temendo todinha. Mesma hora, eu acho que esse cara que parou na frente, agora, foi exatamente agora. Eu acho que ele é policial. Ele tem toda a pinta de policial. O carro dela se lascou todo, o fio tava... A gente tava bem ali, a gente presenciou agora e tem que voltar aqui todo por medo, né? A batida, minha gente, é horrível. Olha lá, minha gente, o fio, tá vendo? Não sei o que foi isso. Ela veio com a caminhonete dela, saiu rastando o fio, saiu rastando tudo. Tudo, tudo, tudo. Minha gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Menina, eu me tremei todinha. Eu acho que tô me recuperando. Fui dar uma volta com o Clifford quando eu cheguei de trabalho. Daí, quando a gente tava andando, de repente, vinha uma caminhonete atrás. E era uma mulher que tava dirigindo. E ela esbarrou num fio. Eu não sei se o fio tava baixo, eu não vi. Só sei que foi um estouro, um pipoco tão grande. Tão grande que eu lembro que eu coloquei a mão no ouvido, mas depois eu peguei logo o Clifford porque o cachorro ficou tremendo todinho. Ele tremia tanto. Eu peguei ele e comecei a ficar nervosa, né? Porque o carro não parava. Só era aquela zoada do pneu rodando no chão. Saiu até fogo no chão, pra vocês terem ideia. Ela subiu no meio fio, do outro lado da calçada, e estraçalhou o carro do lado direito dela todinho, todinho. E quando as coisas do carro dela, né? As partes do carro dela, do pneu, parte do pneu do carro dela, saiu e se estraçalhou todinho, ele se estraçalhou pro outro lado da calçada, na minha frente. Assim mesmo, na minha frente. Ou seja, se eu estivesse caminhando com o Clifford, naquele exato momento, do outro lado da calçada, tudo tinha pego em mim e nele. Porque não ia dar tempo. Porque foi tão rápido. Tão rápido que eu nem sei. Eu nem sei explicar pra vocês. Mas eu sei que depois que ela, quando ela conseguiu parar o carro dela, aí eu, né, fiquei calma, atravessei a rua e fui ver como é que ela tava. Porque só tinha eu na rua caminhando. Aqui é muito deserto. Fui lá nela e perguntei se tava tudo bem. Graças a Deus, ela tava calma. Não tinha acontecido nada. Nem o airbag dela do carro acionou. Daí, na mesma hora, quando eu saí de lá e perguntei pra ela se tava tudo bem. Ela falou que tava tudo bem. Eu perguntei se ela precisava de alguma ajuda. Ela falou que não. Tava tudo bem. Ela tava muito calma. Muito calma. Aí eu falei, ok. Quando eu saí, quando eu parei de falar com ela na janela, porque eu me abaixei assim pra falar na janela com ela, quando eu saí, já tinha um carro na frente do carro dela, né, que era uma Explorer, só que não tinha nada de polícia, nada. Mas o cara que tava lá dentro, com certeza ele era policial, porque ele tinha toda a pinta de policial. E quando ele saiu, ele me perguntou, você viu? Aí eu falei, sim, vi. Mas ela tá bem. Aí ele foi lá nela, conversou com ela. Eu fui virar minhas costas, minha filha. Ela vinha um carro da polícia. Na mesma hora. Olha lá, já chegou outro lá. Misericórdia. Eu fiquei... Meu Deus, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Se eu tivesse andando pro lado de cá, porque ela veio arrastando pela calçada. Tá vendo que tem aquela placa ali verde ali, ó? É onde ficaram os retralhos das coisas, né? O carro dela. Eu fico nervosa. Se eu tivesse ali, eu tinha me lascado, porque eu tava andando aí, onde que tá essas coisas ali, mas só que do lado de cá. Entendesse, minha gente? Aí lá vai o vizinho, ó. Esse é o vizinho da casa do fio, que ficou... Que arrebentou. Tá bem, porque eu fui perguntar a ela. Sai, ó lá, ó. Ela veio bobeira. Mas vinha tudo, menina. Aí vão interditar a rua, tudinho, olha. Pegaram o carro do... Ah, já veio o carro lá do papel pra guinchar o carro dela. Não é bobeira, ó. Ela tá bem, graças a Deus. Eu tô ocupando pra colher. Lembra, mãe, que a gente se tremeu todo e o não foi eu e você? Meu Deus do céu. O que é esse? Hoje a gente vai fazer... Hoje a gente vai fazer o cinema em casa. Olha isso, como colocamos o sofá aqui. Vamos assistir a princesa e o sapo, né, Sofia? O príncipe pode sair daí? Pode usar um minutinho? Enquanto a gente gira esse colchão, pode? O princeso? Hein, princeso? Hein, princesa? Tu pode sair daí? Hein, princesa? Tio Sexy, vem! Vem cá! Tchau, 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 tchau Paxô? Paxô? Paxô não, já deu um beijinho, Paxa? Paxa? Já deu um beijinho bem bonitinho, Paxa? Oh, meu Deus, não Paxa não, tem certeza? Eu já tô sentindo o que tá passando, eu já tô sentindo, I feelin' Olha só, o que tá prontinho pro café da manhã também, uma macaceira, como é que chama aí na sua região? Macaceira, aipim, que mais? Qual é os outros nomes? Macaceira, aipim, tem outro, mandioca, é, mandioca Já tirei aqui da pressão, coloquei 30 minutinhos, tá vendo? Aí ele ficou assim, aí eu vou agora, cadê? Já separei aqui, tá vendo? Pra temperar meu feijão Como sempre faço, aqui tem coentro, tem cebola, pimentão, tomate, comi um pouquinho de colorau, pimenta do reino, e é isso que eu uso pra temperar o meu feijão Aí eu dou uma refogada nisso tudo, né, tem um pouquinho de óleo, eu dou uma refogada nisso tudo, depois coloco lá na panela e deixo por mais uns 20 minutos, 30 E aí E aí E aí E aí Meu cabelo ainda tá um pouco úmido Mas eu já venho pra Colocar um negócio de cabelo Porque ele vai secando Ele não tá completamente molhado Ele vai secando Nessa enrolação aqui, entendeu? Porque aí quando solta fica bem bonito Quando ele seca aqui mesmo Ó, aí eu vou fazendo em tudinho Pegando essas peculiarias Porque se a gente resolver de sair mais tarde Que eu não sei, a gente só tá comemorando Aí O cabelo tá bonito pelo menos Entendesse? Tá fazendo assim, ó Enrolando, enrolando Tá vendo? Tu pensou que era o quê, Sofía? É a barriga Acabei de mostrar o rosto que eu postei Pra Sofía Tu pensou que era o quê do teu pai? A barriga A gente tá indo E aí E aí E aí E aí E aí E aí